Esse é o papo do Daleste, esse é o papo do Daleste Mais amor menos recalque nesse baile Que eu vou de Ornete, de Amarok, 20 mil cruzeiros pra gastar Mais amor menos recalque, sai do pé, morre pra lá 7 com 7 é 14, mais 7 é 21 Daleste Mandou pro recalque, vai tomando Que eu vou de Ornete, de Amarok, 20 mil cruzeiros pra gastar Mais amor menos recalque, sai do pé, morre pra lá 7 com 7 é 14, mais 7 é 21 Daleste Mandou pro recalque, recalque, recalque Vai tomando Não quero saber de nada, nem quanto é Esse é meu lema, sem pá de varia, sai do meu pé Dinheiro não é problema, vai, desacreditou de mim Agora segura, eu tô suave, você tá na pendura Você só quis o meu não, me veio na pior E riu quando eu tropecei, seu pesadelo tá de volta Você temeu quando eu cheguei, da tua cara eu tenho nojo Da tua cara eu tenho nojo Se uma palavra vai mais que um top, essa te deixou de olho roxo Vai se acostumando que eu cheguei pra ficar Porque daqui ninguém me tira, e aqui é o meu lugar Uou, para de indireta pra mim Você quer que eu te dê ibope, valeu, mas não tô afim Aconto no meu Instagram, você curtiu sem querer Fala mal, mas adora, curte meu jeito de ser Ai, ai, não tenho dó, não tenho dó de Zé Mané Enquanto eu passo de nave, eles sempre tão a pé Mais amor, menos recalque Mais amor, menos recalque Eu vou de onete, de amaraque, vinte mil cruzeiros pra gastar Mais amor, menos recalque Sai do pé, morre pra lá Sete com sete é quatorze Tá ligado que eu não brinco Quem odeia o recalque Agora vou me dar um grito Eu vou de onete, de amaraque Vinte mil cruzeiros pra gastar Mais amor, menos recalque Sai do pé, morre pra lá Mais amor, menos recalque Vai tomar no cu Vai tomar no cu Que eu vou de onete, de amaraque Vinte mil cruzeiros pra gastar Mais amor, menos recalque Sai do pé, morre pra lá Sete com sete é quatorze Mais sete é vinte e um, da leste Mandou pro recalque Vai tomar no cu Que eu vou de onete, de amaraque Vinte mil cruzeiros pra gastar Mais amor, menos recalque Sai do pé, morre pra lá Sete com sete é quatorze Mais sete é vinte e um, da leste Mandou pro recalque Vai tomar no cu Vai tomar no cu Não quero saber de nada Nem quanto é Esse é meu lema Sem pá de varia Sai do meu pé Dinheiro não é problema Vai, desacreditou de mim Agora segura Eu tô suave Você tá na pendura Você só quis o meu mal Me verá pior E riu quando eu tropecei Seu pesadelo tá de volta Você temeu quando eu cheguei Da tua cara eu tenho nojo Da tua cara eu tenho nojo Se uma palavra vai mais que um tempo Essa te deixa eu de olho roxo Mas se acostumando que eu cheguei pra ficar Porque daqui ninguém me tira E aqui é o meu lugar Doou parar de indireta pra mim Você quer que eu te dê Ibope, valeu, mas não tô afim A foto no meu Instagram Você curtiu sem querer Fala mal, mas adora Curte meu jeito de ser Ai, não tenho dó Não tenho dó de Zé Mané Enquanto eu passo de nave E eles sempre tão a pé Mais amor menos recalque Eu vou de onete de Amaraque Vinte mil cruzeiros pra gastar Mais amor menos recalque Sai do pé, morre pra lá Sete com sete é quatorze Tá ligado que eu não brinco Quem odeia o recalque Agora vou me dar um grito Eu vou de onete de Amaraque Vinte mil cruzeiros pra gastar Mais amor menos recalque Sai do pé, morre pra lá Sete com sete é quatorze Mais sede é vinte e um da leste Mandou pro Epam que vai tomar no O 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 Obrigado.